Seja bem-vindo senhoras e senhores ao outro vídeo de primeiras impressões, ou melhor, minha primeira visualização desse banner, que eu já não fazia faz um tempo, então eu pensei que seria legal fazer de novo. E eu acordei, são oito da manhã em Pocah, eu acordei com os três servidores que eu sou mais ativo do Discord, spamados de notificação me marcando. Então vamos ver o novo banner aqui rapidinho, ou melhor, deixa eu ver, deixa eu ver o que fazer minhas primeiras impressões de cada um dos novos heróis desse banner especial, Performing Acts, que pelo visto é o Halloween, porque se for o Halloween vai me deixar um pouco heartbroken, mas ok. Ok, let's see what we got. This shit is loud. Oh god. Performing on a grand stage. Special Heroes Super... Oh! A música até mais do Fates da Azulação. Oh, a liva tá bem bonita. Opa! Dancer's Fan Plus. If unit initiates it, attack, ejecta Azula, recover 7 HP after the combat, also enemy suffers. Oh my god, this is a target user. I'm so pissed if you're gonna call target user. Holy shit. Good. 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 I'll take just a death. Good. Blaze Dance. If Sing or Dance is used, target also granted plus 4 attack. Oh my goodness. Oh my fucking goodness. Oh my god. Oh, estou assustado. Meu Deus. Jesus. Ok. This is something interesting. Holy fuck. Ok, vamos ver o próximo. Indigo Dancer. Dancer's Ring Plus, if unit initiates it, attack, ejecta Azula. Não é um efeito ruim, porque eu gostava de usar a aura da Lindy, eu ainda gosto, mas né. Gale Dance, if Sing or Dance is used, target also granted you plus 4 speed. Oh my god. Pony Attack 3. Gale Dance 3. Oh my goodness. Oh my goodness. Lady of Ballads. Glad to sing for you. All this Azur is gorgeous, beautiful. E ela tá usando machada. Pera, eu tenho que pausar. Ok. Uh, o Rod, if Sing or Dance. Oh, Stargirl is singing. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Isso, ela já vai ficar automaticamente high-thigh, é só por causa da arma. O Rod, se alvo dançar ou cantar, o alvo também ganha mais 3, ataque, velocidade, defesa, distanciamento. Do céu, ela tem Triangle Adaptive Drive Racer. Meu Deus do céu. Jesus. Dark Sky Singer. Oh, por favor, me diga aqui. Yes, it's Shiguri. Por favor. Ah, ele não é Flyer. Fuck. Ok. Dance Score Plus. Uh, agora sim, o mesmo efeito. Então, todas as armas Plus, porque elas são transferíveis, tem o efeito de Breath of Life. Ok. É meio desapontador. Sing, ok. Jaizer Dance, if Singer Dance is usually... Oh my god. Essa é mais pré-defensiva. E olha, Tommy Valor 3. Eu tava realmente me perguntando quando ia vir o Tommy Valor azul. Porque God. God. É difícil farmar esse P com algumas coisas. Oh my God. Esse é meio que o evento de Halloween, então, pelo visto. O que... Eu vou ser bem honesto. Me deixa um pouquinho... Um pouquinho desapontado. Fuck. Esse banner me deixou um pouco desapontado na questão de ser, de ser possivelmente o banner de Halloween. Porque esse mês a gente vai ter esse banner e mais outro banner que provavelmente é o banner de The Knowledge of the World War. De acordo com os leaks, que até agora estão certos. Esse banner me deixou meio... Eu queria uma coisa mais legal no Halloween. Eu queria... Eu queria umas coisas mais legais assim no Halloween, sabe? Eu queria coisas tipo... Reina de caba da sua cabeça. Ou então... Algum personagem múmia, algum personagem vampiro. Eu queria umas coisas assim mais cisionais mesmo. Não um monte de personagem dançarino assim. Although, não é uma coisa ruim, mas... Eu finalmente fiquei triste porque uma coisa que eu quero puxar são orbes vermelhos ultimamente. Mas... Pela vez eu não vou puxar nenhum. Vou até puxar Color as Hell porque... Yeah. Eu vou ser bem honesto. Eu quero todos por conta de muito, muito meme mesmo. Que isso tá muito magnífico, esses memes. But come on, né? Come on. Enfim. Deixa eu pausa aqui. That's enough. Deixa eu ver... Vem... Amanhã? É, amanhã já tá bem. E hoje eu ainda vou fazer uma live stream mais tarde. Então... Yeah. So, until next time. Se eu vou dar uma ordem nisso aqui... Azura com certeza está em primeira por conta da... Da magnificência de um quadra boost da arma. E até a próxima vez. E até a próxima vez. Bye-bye. E aí E aí Tchau, tchau.